O processo de aculturação vai vir por via de instituições falidas O que é que são instituições falidas? Elas não funcionam, porque não existe em Angola uma função pública Não existe em Angola um governo que realiza Entende? Eu falei Não existe um governo que realiza Se não existe um governo que realiza Então as instituições são fracas Sabe o que é que vai acontecer em Angola? Olha Por exemplo Presidente da Assembleia da República Cota Nandor Todo mundo sabe que ele é forte E a grande Cota Mas o que ele já fez? Também não sei Ele é mais forte que a Assembleia Pode te falar cala a boca Você lá deputado não vista aquele Cota Se ele falar Vamos saber se a galinha e o ovo é quem é seu primeiro Ou quem tem mais peito para correr O governo não faz a função pública funcionar Faz funcionar a ideia do partido Essa ideia do partido é baseada na arrogância Porque a política em Angola é baseada em um partidarismo excessivo Que gera exclusão Eles têm o poder Usam o Estado em benefício pessoal em próprio partido Para fazer a manutenção do poder e ficarem lá Outra cena que Angola tem Que o Gelo lhe deixaram do passeio de José Eduardo Sánchez É a dívida externa A dívida Nós acumulamos dívidas em Angola Hoje estamos quase numa ordem de quase 80 a 90 a 100% de dívida Saiu de onde? Essa dívida beneficiou quem? Amarrou o país O que é que essa dívida vai trazer? Tudo o que o Gelo tiver a produzir vai ter que devolver em dinheiro Ou em minerais Ou em terras Ou em hipotecar Quem vai sofrer? Sempre o povo Porque o presidente não está a fazer leitura do passivo Primeiro A constituição do Estado Angolano O processo do passivo deixado Pelo o mais velho José Eduardo Sánchez A esse passivo todo Até aqui embaixo A dívida externa expressiva Que ninguém sabe o que é que nós devemos na China O que é que devemos na Rússia Por que é que devemos? Quais são as modalidades? Quais são os mesmos na qual nós temos que pagar? Não sabemos Falei dos passivos que são os pontos negativos José Eduardo Sánchez também tem os seus pontos positivos Que chama-se ativos de José Eduardo Sánchez Primeiro Ponto número um O alcance da paz Depois o alcance da paz vai morrer Porque ele fez uma reconciliação nacional desajustada Até hoje ainda estamos a ver quem é do sul e quem é do norte Quem é da Unida e quem é do M.P.L.A. O país está dividido assim Em tribos partidárias Porque se houvesse de facto a reconciliação nacional A função pública ia funcionar Se houvesse de facto a reconciliação nacional O governo ia funcionar Esse governo do João Dorenço não vai funcionar Porque é um governo do partido dele É no partido dele onde tem os incompetentes Tem que entender Que não conseguem de alguma forma corrigir a função pública E vou justificar como é que não se consegue corrigir a função pública O presidente se não entender o passivo Da construção do Estado angolano E o passivo deixado pelo mais velho José Eduardo Sánchez Ele vai ter uma coisa pesada que já está acontecendo agora Sabe o que é que se chama na minha visão Os desafios de João Dorenço O desafio de João Dorenço Primeiro desafio que o João Dorenço tem Chama-se Engenheiro Adalberto da Costa Júnior É o primeiro Sabem porquê? A UNITA teve um passivo Na época em que o Dr. Júnior Adalberto da Viva estava vivo E esse passivo continuou Com um cota chamado Engenheiro Isaías Engola Samagufa Qual é esse passivo? O passivo da imagem Todo mundo sabe que o Dr. Júnior Adalberto da Viva era um assassino Por causa da propaganda Que ele é o que começou com a guerra Depois vem o Engenheiro Samagufa Que vai pegar a UNITA no processo de transição Que para mim é um dos maiores diplomatas dessa Angola dos últimos anos Porque ele teve a capacidade de saber gerir a UNITA Na fraqueza E levar a UNITA um dia a entregar na mão do povo E eu tenho o máximo respeito por isso, está vendo? Pesambora tenha as suas próprias falhas, não é? Mas eu prefiro olhar naquilo que são qualidades Tal como o Presidente da República também tem que olhar também Naquilo que são qualidades e chamar a atenção De facto onde está mal Quando não falar do passivo de imagem A imagem do Dr. Júnior Adalberto da Viva é uma imagem acarretada De um sanguinário, um terrorista Aquele que começa com a guerra e aquele que mata E, por fim, aquele que é feio O passivo da UNITA vai transferir ao MPLA Ao Presidente da República Adalberto da Costa Júnior tem um rosto presidencial Para as mulheres Atrai rápido Para os jovens Sentem uma esperança O Presidente da República No princípio Vai nos apresentar uma esperança Não tínhamos capacidade de olhar A imagem do Presidente da República Hoje o Presidente da República Está a passar por um processo De ostracização Por via de quê? Dos memes O passivo da UNITA de imagem da liderança Vai passar para o MPLA E o passivo do MPLA Vai passar para o UNITA José Eduardo Santos Era visto como um Presidente Hermoso e bonito O Júnior Sabino Era um Presidente de Freire Hoje O passivo troca As circunstâncias Porque vocês não estão a fazer a leitura Da construção do Estado Dos passivos deixados por José Eduardo Santos Não está a fazer a leitura O MPLA E o próprio Presidente da República Adalberto da Costa Júnior Tem uma grande oratória O nível de intelectualidade Fora do comum Para um cidadão angolano E depois Há uma combinação Que vai a casar com Adalberto da Costa Júnior Ele tem um tom de pele Que para os angolantes Por causa do processo Do complexo Ele é mulato Tem que ver? Já Sem que ver Eu não tenho a ver com o fazê Eu defendo 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 o goi Defendo a humanidade Tem um nível de oratória Uma visão muito profunda Sobre a Angola Principalmente em números Principalmente em relatórios É muito forte O Presidente é pouco comunicativo O nosso Ele apresenta uma imagem De juvialidade A ida dele Para o Bramalães Vai te meter Uma a costa Que segundo as davas Dizem Olha, sentou bem Ele está charmoso Não tem visto Não a perspectiva De um Barack Obama Para Angola As circunstâncias Assim vão montar O segundo elemento Que são os desafios Do Presidente João Lourense Está baseada Na população Quando o Presidente Chega ao poder Ele acaba por ser A grande Esperança Para nós Nossa esperança Estamos a sair Do passivo Dos 38 anos Apareceu alguém Que vai nos libertar Muito obrigado Só que A sua governação Está muito A quem O que isso significa Ele não pode fazer Uma mudança De Angola Em 5 anos Temos que ser honestos Do ponto de vista intelectual Mas ele tem O dever moral De fazer Uma governação De 5 anos De indicadores O que é que são Indicadores Significa dizer Que ele tem Uma visão estratégica Percebeu Os passivos Que lhe deixaram Que é o José Eduardo Santos E da nação Ele tem uma visão Estratégica Em 5 anos Vão manter O farol De esperança Por via De indicadores Ou seja Reduzir a fome Revolucionar A educação Descentralizar O poder Para dar A abertura Do investimento Estrangeiro E automaticamente Criar Uma classe Econômica Nacional As políticas Do presidente Não tem visão estratégica Não existe sabedoria Não tem capacidade De observação E de sentimento Patriótico Não confunde Ser presidente Da república Cantar Ficar ao lado Do líder Que isso é patriota Patriota Não é isso Patriota Tem que ter capacidade De você Tirar a fome Que está a roer O estômago Do teu cidadão O patriota Tem que ter a capacidade De dialogar Com o cidadão Dialogar Dialogar Você fala 5 minutos Eu falo 5 minutos Que é para a gente Entender O patriota Tem que ter a capacidade De descentralizar Que é para permitir Que a economia Funcione O patriota Tem que ter a capacidade De entender O governo Só fiscalizar Então O setor econômico Vai funcionar E automaticamente Vai conseguir ter Resultados No campo social Mas infelizmente O presidente da república Aqui nas populações Você vai encontrar Que as nossas famílias São tão pobres Numa pobreza generalizada As zungueras São assassinadas Pela polícia Zungueras Decide Uma violação sistemática Dos direitos humanos Do indivíduo Que vai na rua Para tentar sobreviver As forças de ordem De defesa e segurança Estou a falar Essencialmente A polícia Ainda saem na rua A nível de pancadaria O terceiro ponto Que está a dificultar A própria imagem Do presidente da república Chama-se Custo de vida Esse é o terceiro Desafio Do presidente João Lourenço Esse custo de vida Associado com a inflação E a não Ficou no passivo O presidente Ficou preso no passivo Esse custo de vida Vem Da economia Petro-dependente Petróleo caiu Ficamos malucos Sabe por quê? Porque nós temos Uma economia Totalmente dependente Da importação Vão me importar Com que dinheiro Se não há dólares Entende? O custo de vida Associado A falta de oportunidade O presidente Não percebeu Que enquanto ele Centralizar o poder Não haverá oportunidade No campo econômico Ninguém vai investir Em Angola Os empresários Vão ficar retraídos E se ficarem retraídos O número De desempregados Aumenta Quando aumentar O número De desempregados Vai vir o quinto elemento Dos desafios Do presidente João Lourenço Chama-se Manifestações permanentes Esse mês Em dois meses Quase cinco manifestações Estamos a falar Manifestações Que estão na via De Angola E ganhar uma dimensão Internacional E vou justificar Porque é O desemprego Traz frustração Senhor presidente E vai vir o que Obrigado.